Futebol 7, oferecimento, pênalti, liga o melhor do esporte. Zembier, a cerveja catarinense. Infoquadras.com, encontre quadras e times de sua região. Federação de Futebol 7 de Santa Catarina e Confederação Brasileira de Futebol 7. Futebol 7 de Santa Catarina e Confederação Brasileira de Futebol 7. Para defender as cores, a bandeira do checkmate e vamos para frente. A partida a gente começou bem, tomamos gol de empate e assim foi indo para frente. O jogo foi sendo pegado, tomamos pressão, mas graças a Deus no final conseguimos fazer dois gols de diferença deles e ganhar de 5 a 3 deles. Foi uma ótima partida em relação à primeira que a gente deixou a desejar, perdemos 3 a 0. Mas agora conseguimos ir bem no campeonato, agora se Deus quiser daqui para frente é só subir. Aproveitar e mandar um recado, agradecer. Mandar um abraço para o pessoal do checkmate, pessoal do nativos, todo mundo que vai ver depois a nossa reportagem ali. E que agora daqui para frente a gente só vai vir assomar com eles.